Dia 18 de junho de 2022, teve tambor de crioula na praça Nauro Machado, por conta da programação junina do governo do Maranhão e foi executado pelo grupo de tambor de crioula Catarina Mina. . . O que eu vou? O que eu vou? O que eu vou? O que eu vou?